Olá, pessoal. Vamos continuar, né? Vamos ver como é que vai ser essa apresentação Jesus Cristo. Vamos lá. E aí, teve uma vez que... Eu posso te ouvir, Ryan. Eu posso ouvir você memorizando cada palavra do seu report enquanto você fala baixinho. Ela joga DF? Eu não acredito. Eu odeio ela. Ela não deveria ter dito isso. Quem tá falando isso? Ryan? Boa sorte. Ela tá fora da minha... da minha ossada mesmo? Eu me lembro o último ano. O dia dos namorados do último ano. Nós nem éramos colegas de classe ainda. Aqueles três meninos populares estavam esperando por alguém. Tinha flor, chocolate, um monte de coisa. E aí, essa menina, Louise, saiu. E os três mesqueteiros... O garoto passando do nada. A falaram com ela com insincronia. Mas ela simplesmente passou por eles como se... eles nem existissem. Caramba, garoto! Ela provavelmente é mais nobe. Nhe, nhe, nhe. Mas olha, ela joga DF. Quem é isso, Ryan? Sim, essa é a mesma cara que a gente viu naquele dia. O que você tá olhando? O tempo tá ótimo, né? Tô olhando pra tu não, garota nojenta. Bom, estou feliz que a chuva tenha parado. O que foi? Não choveu o mês todo. Tá zoeira? Não, sério. Ah, não, tipo... Ela falou, jura? Sério? O que é isso, menina? Você tá doida? Ela realmente está pondendo isso? Ah, se a minha memória estiver certa, sim. Eu devo estar misturando eles de novo. Mixing, what up? Você tá bem, minha filha? Aham, tô ótima. Maravilhosa. Nada, aconteceu nada. Eu realmente lembro de não ter nenhuma chuva. Bom, pelo menos eu me safei. Cara, eu já tava lembrando. Bom, vamos escutar ele, então. Ai, meu Deus. Ele tá falando do gato, cara. Meu Deus, minha esposa e eu tivemos que comprar um novo sofá. Nossa senhora. Ele tá refazendo, refalando, falando de novo vocês. Vamos ver o que a classe tem a dizer. Nossa, até uma pessoa que presta atenção... Até uma pessoa que presta atenção já desistiu. Tortinha, tortinha, isso aqui. Vamos lá. Bocejaram, bocejaram também, cara. Que coisa. Dormir. Ninguém consegue atacar o ciclo de sono do Junjun. 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 Claro. Ele é o filho do dono. Ele é o filho do diretor. Filho do diretor, mas claro, tinha que ser assim. Ai, é triste. Eu sinto falta do meu chuchu. Ah, eu espero que ele esteja ronronando bem lá em cima. Eu espero que vocês tenham pego alguma coisa ou outra da minha história. Que tal nada? Vamos começar? O próximo... O próximo apresentação do livro vai ser da Louise e companhia. Pode começar, tá? Então vamos lá. Meu Deus. Oh, meu Deus. Eu que tenho que botar? Bota! Bota! Ai. Mano, a gente nunca acerta de primeira. Que ódio. Grupo 6. Apresentação 4. Ele tá no telefone. Nojento. Ah, tá bom. Vamos lá. Pera. Ai, meu Deus. Os slides. Se a gente esquecer alguma coisa. Não se espirra. Não se espirra. Não se espirra. Não se espirra. Não. Para. Meu Deus do céu. Ele tá me dando ansiedade. Ele deve ter ansiedade igual a mim. Para com isso. Não. Não. Não, não, não. Não, 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 não. Vamos lá. E se a gente fizer alguma coisa errada? E se... E se ela souber? Mark? Bora, garoto. Fala alguma coisa. Potato. Oi, Mark. Oh, meu Deus. Eu sinto dor física nesse tipo de situação. Dor física. Dor física. Aham. A garota rindo. Ai, eles estão rindo. Ridícula. Então, hoje, acompanhados dos meus amigos, a Rian e a Louise, apresentar o livro sobre crime e punição, de Fyodor Dostoyevsky. Crime e punição é, argumentamente, um dos melhores trabalhos da literatura russa, explorando os temas da psicologia humana, moralidade, crime, assassinato, consequências, repetência e muito mais. A história começa com um dia muito quente em São Petersburgo e, quando eu falo extremamente quente, o autor fala que ele está tematicamente ligando ao crime. Mas isso depois. Ah! Eu sei o que eu estou falando, amor. Olha, ele tirou até o celular e... Ela escolhe... Ah, tá. Por causa da Louise. Ele não está no seu telefone por causa da Louise. Ela escolhe casar com o Luzinho. Raskolnikov, na verdade, fica com raiva disso. E mata todo mundo. Mentira. E aí, cara. Não fale nada. Eu sei que eu fiz besteira. Não. Não. Isso não. Não. Isso foi bem legal. Cala a boca. O que eu quero dizer é... Isso foi muito bem feito. O que é bem estranho de você. Vem cá. Tá achando que eu sou quem? Palhaço. Tá maluco? Eu quase estudei para isso. Eu quase não estudei para isso. Como é que isso foi feito? Ah... Você não viu a cara deles? Eu não vi e eu não quis ver. Ah... Entendi. Você não quer ser... Caiado. Caiado. Mano, eu estava me segurando no meu último fio de cabelo. Agora a gente está safe. De jeito nenhum. Eu sinto pressão só pela presença da Louise. É como se ela pudesse... É como se a gente pudesse destruir as notas imaculadas dela. Só tendo um errinho. Eu vejo que isso não vai acontecer. O que isso quer dizer? Olha para o cara. Ele até parou de jogar o Candy Crush. É, ele está realmente prestando atenção. Isso realmente é uma coisa interessante de acontecer. Olha para ele! Que cara de bunda! Eu tenho a opção de... Ele só está fazendo o trabalho dele. E todo mundo escuta quando ela fala. Tá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo escuta quando ela fala. É... Você me pegou. Espere um momento, senhora Ordúnia. Mark e Ryan. Talvez vocês queiram falar sobre a conversa de vocês para a classe. Se não deixar a gente saber, então gostaríamos que ficassem em silêncio. Já que a minha senhora Ordúnia está fazendo todo o trabalho aqui. Desculpa, senhorita Ordúnia. Pode continuar. O que eu sou fazer? Tch. O que é? É... A favorita do professor por uma razão, né? Shhhh! Pio! Pio. 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 Meu Deus, recreio! Dei uma olhada. Nada de Louise querendo me matar Ela pode estar em alguma reunião Bora, só preciso do meu almoço Cafeteria não é pra lá É pra onde, meu filho? Ai! Olha, maminha, maluquinha Nunca termino bem com essa garota Ela é a única colega de classe Que eu não falei com ela Sempre tem aquela pessoa, né? Talvez dessa vez eu consiga Ai, meu Deus E aí, Jessica? Como é que vai? Oh, Deus Jessica? Os céus É Ok, beleza Só queria dizer Que aquela arte de árvore que você postou Ah Aquela arte que eu dei Deixar Muito boa Eu amei Ficou muito legal Bom trabalho Você ainda deu like Deixar Vocês estão me monitorando? Sim, eu gostei Deixar Porque foi lindo Eu dei like Deixar sim Tá, minha filha Eu gostei da sua arte Mas isso não significa Que eu quero estar E precisa de você não Aparece Não era pra ter sido O quê? Ahn O quê? Não era pra ter sido Recebido elogio Tá bom, então Tenha um bom dia Só nojenta Eu dei like Deixar Porque eu gostei Tá ridícula Quem que tá tocando o violão, gente? Pelo amor de Deus Tá com a legião urbana O que vocês estão rindo aí, ô Palhaços Oh Esse aqui é uma outra Carta de Pessoas que terminaram Querida mãe Eu te odeio, mãe Devolve-me Devolve-me Lápis da Elsa Ou não somos mais amigas Com o amor de Deus Não é como Quando é a pessoa Tadinha A gente precisa largar isso Eu tenho que dizer Ai, mano Isso aqui Olha Prom 2015 Ai Big dates Pienes Club Opa Interessante Dá licença Tá tão à frente do tempo Vai me dar tempo De treinar Ué, eu quero pegar Isso aqui O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui tá perguntando Prom O que é pra fugir? O que é isso aqui? Be when strong when weak Ai, meu Deus Analogias My passion Esse foi o professor do mês? Não vai Tchau Ai, por caceta Clube de fotografia Pronto Pronto Também Você também Você Tchau Pronto Eu ganhei Ganhei Uma conquista Porque eu tirei tudo Ah, bando de palhaço Tchau O que é isso aqui? Isso vendeu Vendeu igual água Na primeira semana Agora só tá pegando poeira Ah, hello Hello Hello, hello, hello Oh Ei, Mark Ótimo Oi, Mark Eu sou o classmate E hoje eu sou burro Dá na cara dela Ah, oi, Jag Acho que isso é seu Ah, por favor Me ame Ah, cala a boca Você tá com sorte Que os sênios não estão aqui Ou senão eu te enfiar A porrada Ah, como se os sênios soubessem dele Como é que você lembra dessa fala? Isso foi anos atrás Só pra você saber Eu não falei Por favor, me ame E eu não falei Hoje eu sou burro Mas você é Você sonha Em ter A minha A minha Coragem De falar Por favor, me ame Tá Ah, cala a boca Só a Louise É meu único Verdadeiro amor E ninguém pode me parar Minha filha Você gosta da Louise Logo achata Mentirosa Você sabe Você arrasou lá Eu assassinei o negócio É Eu assassinei a apresentação Fiz merda Você não precisa me falar Não Você arrasou Não 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 acredito Não É sério Essa foi Tipo A terceira vez Que a sua Que a sua Forma Essa bichona Saiu Ah Ryan Literalmente Me apontou Uma Um breve Resumo Em minutos Nossa Marcos Eu sabia Tem um gênio Dormindo dentro De você Nessa cabecinha Ah E acho que Isso nunca vai acordar Olha Para uma pessoa Que normalmente Mora sozinha Você é realmente Alguma coisa O que isso aqui Isso é O que isso significa Eu estou procurando Para a ponta Realmente Cadê Cadê a piada Sua ridícula O que isso é É eu Não Você não consegue ver Você está Segurando alguma coisa Você está Impedindo alguma coisa De sair Eu poderia estar Maximizando Essas células Cerebrates Esses neurônios Em vez de ficar O dia todo Fazendo nada Eu não diria Passar de level Sem fazer nada Eu adoro Eu não gosto de falar isso De todo modo Eu não gosto De falar isso Mas Louise Você gosta dela agora? Bem vindo A competição Baby Eu não diria Que eu gosto Gosto dela Então você gosta Um pouquinho Dela É isso que você Quer dizer Talvez Não sei Nossa Você realmente Está falando dela Você é novo Porque você Não acreditaria nisso Ela joga Dark Fiends Meu Deus Está falando sério? Sério Eu não sabia disso Eu achei que você pudesse Só escolher entre ser bom na escola Ou bom nos jogos Eu Eu Olá Lá vem Eu estou tão apaixonado É Tá Whatever Jag 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 Eu só conheço Louise Ah Palhaçada Ah Hardcore Gamer Ok 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 O que mais você pode Pedir dela Eu não sei Jag Jag boys Outra questão Ok Ah Fora de questão Oh Meu Deus do céu De onde surgiu esse garoto Eu Me pergunto quem era Que estava conversando comigo Ontem Esse aí não era o menino Que estava falando do filme Do filme Hum Interessante Sobre Jag boy Sendo Tão lindo E tão bom No basquete Acredito que ela falou Que o J boy Tem tudo Bom Aridel Aridel Eu juro Vou enfiar porrada Mentira Quando eu descobrir Quem você gosta Eu vou acabar contigo De tanto te zoar Não te acreditar Você também marque Marque minhas palavras Boa sorte encontrando Meu caso de amor Não existente Você não pode mentir Para os seus melhores amigos Seu hipster Não Eu 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 Falo sério Quando eu quero dizer Que Não está na minha lista Ah Então O que você quer dizer Então Como é que você explica Aquela hora que você estava Mandando mensagem para a Angel Angel? E aquela hora que você estava Na cama Com a Trixie Trixie? Na cama? E a Alex? Fora do bar Do lado de fora do bar De noite De madrugada Mas que Porra Nossa Eu não sabia Que fotógrafo Era tão assim Pegador Cuidado Cass Você está Pulando Você está Tirando Conclusões Precipitadas Ah é? Então se explica O que mais Eu poderia estar fazendo Era um Fotoshoot Muito boa Desculpa Para pegar a garota Mas não Enquanto eu estiver aqui Olha Olha eu entendo Bar por causa Dos neões Mas Calma Eles me perguntaram Se eu podia tirar Algumas Fotos Onde eles quisessem Só A foto Que tipo Hein? 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 Ah Pelo amor de Deus Isso realmente Foi tudo? Olha Olha Vocês cresceram Tão rápido E você está Crescendo mais rápido Ainda Amém Olha quem está Fazendo Quem está dirigindo Um curta Ninguém nem sabe Do que se trata Seu tempo Amigos A espera Vai valer a pena Só não espere Só Só tenho certeza Que eu não vou Tremer de desgosto Quando eu assistir Meu Deus Bom Desde que a gente consiga ver Todo mundo junto Tudo bem para mim Claro Se você quiser Eu ainda posso Perguntar Ao meu produtor Para arranjar Uma Uma sessão privada Só para você E o J-Boy Ah O quê? Para mim É Louise Quem sabe Algum desses Novos alunos Podem até Passar a Louise Como é que você Pode falar mal Na nossa Deusa Espera o quê? Novos estudantes Novos estudantes Você está Duvidando Debaixo de uma pedra? Ah Estão falando Que nomes de estudantes Vão transferir Ah Isso é Estranho O que está acontecendo? 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 Ah, não sei É tudo que a gente tem agora Sim É minha vez de brilhar Impressionar essas novas garotas Com o meu charme Inacreditável Tá bom Tá bom É melhor Um dia Você acredita nisso Você quer saber J-Boy Vamos comer Antes de acabar O break Eu odeio vocês dois O que foi isso? O que foi aquilo? O que está acontecendo? Calma Oh boys O negócio da prom Eu já vi já Essa porcaria Aliens São jênios e sêniores Estão todos prontos Para a noite De forma A noite De forma De 2015 Somos Beldades gregas Onde? Quem vocês vão se vestir? Eee 100% Indo como Poseidon Isso é legal Mas Quanto que a gente tem que pagar? É bom Anunciar ainda Provavelmente Uma grana Eles provavelmente Vão servir A mesma comida Da cafeteria Oh my god Provavelmente Provavelmente É só Pro Pra maquiagem Horrorosa Do diretor Meu Deus Savage Pera Vai acontecer Na própria escola? Sempre Pista de dança de concreto, vambora O que é o TFW? O que é isso? Você vai dançar no mesmo lugar Onde você faz os exercícios físicos Um amigo meu Falou que eles pagaram 750 Para a primeira vez em 2013 E 800 ano passado O que? Aluminos Tanto faz 800? Essa putaria Alguém pode falar com o filho do diretor Sobre essa merda? Embarão Porque ele ainda está dormindo Ah, estou em se foder Gente Sou eu com meus amigos Não posso falar nada Nunca acaba Ai, que lindo A luz do dia A luz do dia A luz do dia A luz do dia Foi muito legal Meu alarme de merda O meu alarme de merda está pitando Eu prefiro fazer um buffet bonito Ah, aham Eu penso Eu penso Eu penso Que? Louise me mandou mensagem? Oi meu amor Que que foi? Oi Obrigada por antes Os slides Não estavam no melhor Mas estavam bons Deve ter tomado um dia Para fazê-los Obrigada Mas não me tomou um dia Mas não me tomou um dia não Uma hora talvez Impressionante O que você quer menina? Para ser honesta Depois do Da apresentação Da penúltima apresentação Quando não tínhamos nada Eu tinha Eu quase explodi Eu só não quero mais Confrontamento Eu sei Desculpa por isso Ih meu Deus Vai dormir hein Vai dormir com o celular na cara Você apresentou tão bem hoje Talvez até melhor do que eu Você deve ter preparado Estudado Não queria decepcionar Depois daquele fiasco Eu não queria decepcionar Nem Eu sempre te vi Como esse estudante Preguiçoso Fazendo nada Até Até a hora Bom Você me provou enganada Eu sabia que tinha em você Continue Por que você está rindo? Está rindo por que? Palhaço Obrigado Você quer assistir Minha Oh meu Deus do céu Não sei se você sabe Mas o senhor Armando Deu uma nota perfeita Para a gente Ela convidou a gente Para assistir Uma partida de xadrez Dela amanhã Sério? Ah isso é muito legal Dele Na parte dele Então eu pensei Que vocês podiam Vir e assistir Eu perguntei Ao Brian também Mas ele falou Que tinha Que tinha Ai Isso é tão lindo A lenda Perguntei ao Brian Mas ele falou Mas ele falou Que tinha Prática amanhã Minha melhor amiga Sofia também vai O que você fala? Ah não tem nada Ah não tem nada para amanhã Então por que não Ótimo Eu te mando os detalhes depois Só curiosa Já terminou Do F3 Eu joguei igual maluco Depois que terminou Que loucura Depois que lançou Talvez a gente Poderia jogar juntos Ah Ai meu Deus Ah com certeza Eu Eu te ensino as dicas Os truques A parada toda Parece legal Mas talvez eu não tenha Tempo de jogar Tão cedo Você sabe né Exame Projeto Nem uma hora De De tempinho Não sei Eu te informo Quando eu tiver tempo Ah Eu acho Eu tenho uma coisa Muito importante Para te falar amanhã O O que poderia ser? Você vai saber Ok Sem pressa Presidente Ah Para com essa palhaçada De presidente Me faz parecer superior Até amanhã Ok Até amanhã Até amanhã O que que houve Jesus Cristo? O que que ela quer fazer? Ô meu Deus Em casa Eu não te vejo Não tenham visto antes Uau Big hype O que? O que que eu estava pensando? Olha Brian Que Deus Eu vou ser Eu vou ser Zeus Que pega todas as meninas E os meninos? É Pode calar essa boca Deuses Gregos Era Então Tem que botar Meu espeito Para fora? Não Brian Ai Por que não Nórdico Caio Deve ser chato É uma referência Medusa Sim Caio É final Então eu não vou Então não vai Caio Deve ser chato Nórdico É um hospital Deve ser chato Deve ser chato Deve ser chato Deve ser chato Você pode ser o Tony Ninguém está te esperando Ninguém está te pedindo É o seu dinheiro Ah como se valesse a pena Pagar isso Ha 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 Até Karen Quem é Karen? Mano Ei Caio Você terminou Isso Trabalha? Jessica Ei Caio Você não está Abrindo os nossos PM PM Quem é? Quem é? Ih Estou flying de novo Muito bom Caio Ai meu Deus Cara Sobre o trabalho De casa de matemática Como é que vocês Resolveram o 3 Ah mano Desse chato Presidente Algum update Dos estudantes Transferiram? Nada oficial Mas eu ouvi falar Que são duas meninas Do high school Opa Nice Nice Lá vai ela Gente Tadinha de Jamie Charles Daniel Alguém quer comprar Alguém quer comprar Guarachua de qualidade Estou vendendo Para os meus Colegas 30% De desconto Espero que um desses Transferidos Tome o lugar do Caio Talvez Jun Jun Possa O que? O que? O que? O que? O que? Eu não entendo Gen Z Eu não entendi Eu não entendi Ok Ok Show Beleza O que? O que? Meu Deus Oh meu Deus Duas meninas Acabou de acontecer Louise me mandou mensagem Olha quem está aí nos lugares Louise o que? Ela me chamou amanhã Para o negócio de Meu pai do céu Xadrez Amanhã Xadrez 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 Boa O que? O que ela está pensando? Ela realmente Se ela realmente fosse inteligente Ela saberia que eu sou a escolha certa Olha quem caralho Você assistiu Jogos de xadrez? Não, não, não Você entendeu errado A melhor amiga dela Também vai A melhor amiga dela Também vai Então É pelo grupo Ter ganhado Nota perfeita Mas isso não é nada Né? Se isso Se você é Louise É Não Deve ser Ela está afimando Mark Uuuuh Ai meu Deus Se eu mandasse uma foto de você e o Jack Você estaria do mesmo jeito Ah não Você não Ai que bonitinho Ops Não fui eu Ai eu odeio vocês Suas cabeças de bosta Agora eu aposto que a Kessah que está tremendo É de raiva De raiva Ah mas desculpa Eu não acho Que Eu não acho Ok Tá bom senhor Love Guru Boa sorte Não seja um otário Ou vou tirar ele de você Até falando que Ele que é uma pessoa Que deixa pra tudo Pra última hora E ela que é perfeita Ele era um garoto Ela era uma garota Eu não posso fazer mais Obviamente Entendeu É é é O que é Ok boa noite senhor da câmera E senhor amoroso Boa noite J-Boy Se dream J-Boy Tadinha dela De novo mano Esse cara Ai mano É que parece muito Uma conta Uma conta Uma conta Uma conta Uma conta Shopee Authentic Quality Umbrellas Bags Pursos Excei Caralho Olha isso Olha Pursos Etc Gráfico Design É Exatamente isso Deixa eu ver A foto Nófis Stock limitado Duffel bag Ai que gracinha Charles Miles Shop Best O que que é isso aqui? Ah Deixa eu ver os comentários Deixa eu ver os comentários Nem tá Nem tá Chovendo esses dias Você nunca saberá Talvez seja uma Uma boa escolha Ter um na mão Né Uma Quanto que é? Senhora por favor Não poste Calma aí Pera aí Pera aí Ah tá aqui 170 pesos Pera aí As cores São a rosa Purple Lá 36 gramas 8 B Protection Mano Tá aqui Caralho 170 pesos Aqui ó Price Olha de novo Olha de novo Olha de novo o post Tem uma coisa escura Não, não temos um estoque Amarelo Sim Vendido Muito obrigado Dona Li Chang Pelo seu trabalho Maneiro Para de Para de Para de Vendido Assim Não, não Cale Deixa eu ver o Cale Ah Cale Gamers Não morreram Eles respawnam 16 de janeiro 2000 É complicado Cale Que poderes especiais Deão me dar Vem 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 As vítimas do arrebatamento podem receber abrigo e ajuda humanitária Like e share Interessados em que? Que foi? Interessados em o mundo em... Agora que eu percebo que eles todos falam sobre as coisas que eu compartilho e like Eu vou começar a fazer mais Agora que eu percebo que eles falam as coisas que eu dei like e deixei no meio da conversa Eu vou começar a fazer mais Interessado em botar... Workshop, photography club, etc Dá like e share Ah, Angel, isso é chato Uau O que que é isso aqui? Admito, Angel, você não gosta das minhas fotos Eu devo infirmamente e odeio Ah, vou fazer melhor então depois Meu ídolo Meu ídolo Meu ídolo Meu ídolo Meu ídolo Eu preciso do meu kit de lentes E aí, eu vou fazer mais Terceira que vem Ah Hahaha Oh, 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 oh Parabéns com seu curto Hidel Como pode ser um diretor com uma idade tão jovem Você é um dos meus... Hidalos, eu devo dizer Meus... Né? Eu ainda tô no ensino fundamental Ai, que bonitinho Carl Swift, Young Filmmakers, Aperture Labs É, o YouTube Ainda tem vaga Ai, o ídolo Eu vou te chamar de RIDAL Quem são vocês, gente? Eu não conheço vocês, não vou olhar, senão Ah, vou te ajudar, tá? A Suprema Corte indicou O senador Alamo Mercado Por uma Scam, scam Tipo, roubar dinheiro, né? 150 milhões de pesos Good game I played Joguei o dia todo Haha, mais um Diormik Ai, tu joga Diormik, garota Deixa eu mandar um comentário aqui Você é ridículo Não, mentira Dugo Images Vamos um ver um Beleza Game Filipeis dizem game todo o tempo, certo? Ok, game Editado Oh, me carrega Próxima Dugo alert, dugo alert Gay alert, gay, gay, yeah, I'm gay, so what? Nojento Raio ridículo Wow, wow, wow Kemi shampai, ah, garota Deixa eu ser ridículo Mas terminou o nosso trabalho Claro que não Ih, já era É isso que você estava falando Que está fugindo? Pronto 11 kills Ah, meu Deus É ridículo Nojento É isso Novo single saindo Ah, tá bom Mike Eu estou tentando dar like, gente Aham, beleza Hype, hype, hype Tá bom Tá bom É, é isso aí Uhu, yeah This is it, gays Hey, I'm gay too Is this it? Yes, this is it Ah We stand Legend Since no transportor do sand Charo, charo Uh And I don't I don't Terminei this Okay Okay Great Can't wait for this Whatever Vamos falar Que merda Quem é Alex? Quem é Alex? Eu posso fazer Os caras maus serem bons Por um final de semana Acabei de ganhar meu novo iPhone 6 Plus, baby Hum Kip Slay, sis Crown, você derrubou a Queen Oh, meu Deus How pretty, my dear niece Save that year He's my Queen Oops Marquei, quanto foi? Ah, mano Meu amor de Deus Você aí Você tem... Ah, mano, sai pra lá Dá licença Apertou o uso 23 A aplicação está fechada É, eu não passei, né? Sua otária ridícula Vamos dormir Vamos dormir O que? O que? O que é isso? O que é isso? Você está chorando? Oh, não Não, está limpando Obrigado, Louise B23 Continua chorando com o amigo Continua chorando comigo Mark 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 Está ruim, Mark Oh, meu Deus Oh, meu Deus O que é isso? Ah, ele foi ver o campeonato dela Né? Mas vamos ficando por aqui Nos vemos mais na próxima Mais do Facebook Simulator 2500 É... Eu estou me divertindo muito mais Dando like Bota no comentário Porque Normalmente é isso que eu faço Bye, bye